Vamos agora conversar ao vivo? Eu posso chamar ao vivo, equipe? O vivo que a gente vai falar sobre carnaval. Olha só, o carnaval está mais perto do que a gente imagina, né? Agora passou o Natal, as festas do Ano Novo e já estão aí com o carnaval, ouvindo aqui a batida do carnaval. As prévias já estão a todo vapor, mas o que as pessoas querem mesmo saber é como será o carnaval de rua aqui na capital. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o nosso repórter, Júnior Medeiros, que está lá na Fundação Municipal de Cultura, Monsenhor Chaves. Boa tarde, Júnior. Oi, Sayuri, muito boa tarde para vocês aí no estúdio, boa tarde para o pessoal de casa. Pois é, Sayuri, menos de um mês para a maior festa popular do mundo, que é o carnaval, e muitas pessoas costumam viajar nesse período, e há aquelas pessoas que ficam aqui em nossa capital para curtir aí essa grande festa. Por isso, nós vamos conversar a partir de agora com o presidente aqui da Fundação Municipal de Cultura, o Monsenhor Chaves, o neto do Angelique, vai trazer mais informações sobre essa programação, presidente, do carnaval aqui de Teresina. O que nós vamos ter de novidade para esse ano? Boa tarde. Bem, boa tarde a todos, boa tarde, Sayuri, Pedro, todos que estão no estúdio nos acompanhando. A gente está finalizando, hoje mesmo já tivemos uma reunião na Polícia Militar, tratando sobre a segurança do curso. A gente pegou a fundação numa situação complicada, como todos sabiam, e de lá para cá a gente vem trabalhando toda essa situação financeira. A cidade tem uma perda de orçamento, a gente tem que fazer um carnaval enxuto. A pedido do prefeito, a gente está fazendo essa organização financeira do carnaval. Mas eu quero dizer para a cidade de Teresina que a gente vai fazer um carnaval com compromisso, um carnaval enxuto, mas um carnaval para todos. Vamos começar pelo curso. O curso da cidade de Teresina vai ter uma programação, o curso vai ser dia 3. Temos surpresa para o curso. Vamos aumentar as premiações dos caminhões, vamos aumentar as premiações, entendeu? Das fantasias, nós tínhamos uma premiação de 15 fantasias. Nós vamos ter uma premiação para 30 fantasias, entendeu? Então, isso tudo durante o período do curso. Ao término do curso, inicia o carnaval de rua. A cidade de Teresina não tem esse carnaval de escola, mas tem esses carnavais de ruas que são feitos nos bairros. A gente saiu de 25 blocos para 55 blocos carnavalescos, de médio, grande e pequeno tamanho, nos bairros da cidade de Teresina. Então, a Fundação Cultural, junto com a Prefeitura Municipal de Teresina, a pedido do prefeito, vai estar presente fazendo essa festa nas comunidades, nos bairros. O carnaval, é interessante a população saber disso, que é uma festa popular que gera um poder aquisitivo financeiro, entendeu? A Prefeitura investe, se gasta no carnaval, mas tem o retorno financeiro, entendeu? Então, a cada um real que se gasta no carnaval, se retorna-se dois. Então, é importante saber que é uma festa que gera economia e muitas pessoas vivem dessa economia. Certamente, presidente, nós vamos ter aí uma grande segurança aí, através da Secretaria de Segurança Pública. Para esses foliões que chegarem até aqui à nossa capital, e até mesmo quem é daqui da capital, que for curtir essa grande festa. Isso, que nós vamos agora, essa semana, divulgar a atração do curso. A atração do curso vai trazer pessoas de fora que vêm, já tem muita demanda, pessoas dizendo que vêm para a Terezinha para participar do curso. E essa preocupação que a gente tem, junto com a Secretaria de Segurança, junto com a Polícia Militar, estivemos hoje reunidos já com o Coronel Galvão, em toda a estrutura da Polícia Militar. A gente vai ter aí 900 homens da Polícia Militar, de serviço no dia, vamos ter S-Trans, vamos ter Guarda Municipal, todo um aparato policial de estrutura e de saúde montado naquele local. E é um período, presidente, que atrai também muitos turistas aqui para a Terezinha, mesmo muita gente viajando, mas atrai muita gente de fora aqui para a nossa capital. Sim, sim, muita gente participa, muita gente vem de fora para participar do curso, que é o maior curso do mundo, entendeu? Então, o curso é uma tradição, uma festa tradicional que já está na programação de Terezinha, que nós temos que só cumprir o calendário. Mas vai ser uma festa linda esse ano, com responsabilidade, com segurança, isso a gente garante para a população. Obrigado pelas informações, presidente. Falando aqui direto da Fundação Municipal de Cultura, Monsenhor Chaves Sayuri. E vocês aí, Sayuri Pedro Alcântara, Sayuri Wesley Salles, já estão preparados aí para essa grande festa que é o Carnaval? Eu volto contigo, Sayuri. Júnior, eu amo Carnaval, amo Carnaval de rua, adoro estar sempre nos bloquinhos. Mas que bom que veio essa informação, né? Então, hoje sai o edital da Fundação para aí premiar e também incentivar o Carnaval aqui em Terezinha. Pedro? Vamos dar alguns dados aqui, antecipar alguma coisa? A Prefeitura vai gastar esse ano no Carnaval, envolvendo o curso, 2 milhões de reais. Alguém que está assistindo para a audiência, mas diz que não tem dinheiro para a saúde, é porque essa rubrica, ela é específica. Para a cultura, né? É para a cultura. Então, a rubrica da saúde é uma coisa, a da cultura é outra. Se a gente não gastar, esse dinheiro pode até voltar. Então, 2 milhões envolvendo o curso e os blocos. Este ano, Sayuri Wesley, os blocos pulam de 30 para 55. Premiação variando de 15 a 30 mil e a melhor fantasia, mil reais. Os caminhões serão assim. O primeiro colocado, 20 mil, o segundo, 15 e o terceiro, 10 mil reais. Então, vai ter o curso. É um incentivo para ir para a turma, né? Vai ter o curso, vamos todo mundo se divertir no curso. Dia 3. 3, sábado. 3 de fevereiro, o curso de 13. Daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, preparem as fantasias.